Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan e vou ensinar hoje pra vocês como ativar o modo de autodesempenho no Windows 11 Você vai acessar o seu menu iniciar e abrir o seu painel de controle Depois que você acessou o seu painel de controle, você vai clicar sobre sistema e segurança E agora sobre opções de energia Você também pode pesquisar as opções de energia diretamente no seu menu iniciar Vamos clicar agora sobre mostrar os planos adicionais de energia Onde a gente vai encontrar a opção autodesempenho Que vai dar prioridade ao desempenho e também consequentemente pode consumir um pouco mais de energia Clique sobre habilitar esse modo autodesempenho e a partir desse momento ele já está habilitado em seu computador Para que você possa recarregar tudo em seu computador, todos os seus drives e etc Após você habilitar ou fazer qualquer tipo de configuração Seja nas suas configurações ou painel de controle Você dá aquele reiniciar para que assim seu PC possa ser reiniciado e carregar todos os seus componentes mais uma vez Eu espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo aqui no canal DHTudos Muito obrigado a todos vocês que viram esse conteúdo até aqui E a gente se vê no próximo vídeo tutorial Tchau